Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a importância do ensino de sociologia e filosofia no ensino médio e por que das constantes tentativas de reduzir a carga horária dessas disciplinas em sala de aula. Para tratar desses assuntos, os nossos convidados são os professores do curso de Ciências Sociais Franciele Otto e Maico Rafael Spies e o estudante Guilherme Lopes. Antes de a gente entrar no debate sobre essas questões, vale lembrar que desde 2008 todas as escolas brasileiras estão obrigadas por lei a ensinar sociologia e filosofia durante o ensino médio. Mas também, nestes oito anos, as tentativas de reduzir a carga horária e até mesmo acabar com essas disciplinas são frequentes. O deputado federal Isalci Lucas Ferreira, do PSDB do Distrito Federal, chegou a protocolar projeto de lei para extingui-las de vez. Mas essas tentativas de redução e de extinção não têm consenso. Nem entre os políticos, nem entre os especialistas em educação e, muito menos, entre os estudantes. Então, por que sociologia e filosofia são sempre lembradas no momento de reformas curriculares? Para responder a essa questão, vamos começar perguntando para quem sabe do assunto. Vamos começar com a professora Franciele. Boa noite, professora. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Vamos começar por esse ponto. Por que sociologia e filosofia são sempre lembradas na hora de se fazer cortes de carga horária? Antes de mais nada, acho que é importante pensar que os objetivos das reformas curriculares podem ser diferenciados e isso acaba por impactar também o tipo de corte que é realizado. Mas, em específico, em relação a essas duas disciplinas, eu penso que existem dois pontos que são fundamentais. Um é a questão da carga horária, que é bastante reduzida se nós formos comparar com uma disciplina curricular de língua portuguesa ou de matemática, por exemplo, que são disciplinas consideradas fundamentais do ponto de políticas públicas, de formação, propriamente dita. E também existe um outro ponto que é o próprio caráter de criticidade que essas disciplinas permitem ao estudante acessar a partir do curso, a partir da sua formação dentro dessa área. Professor Maico, boa noite. Obrigado por também estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite. Tem um ponto aí que me parece interessante quando se discute, vamos reduzir carga horária de sociologia e de filosofia, que é a questão de uma política liberal. Por que será que política liberal acaba, ou esse olhar mais liberal, acaba meio que penalizando essas duas disciplinas? Bem, acho que a gente tem que pensar que o modelo de Estado liberal, ele pressupõe um Estado mínimo ou um Estado menor do que a gente tem. Então, se as reformas vão nessa direção, elas vão cortando custos e nesse aspecto, os rankings internacionais de educação, etc., costumam funcionar a qualidade do ensino de matemática. Normalmente, a gente ouve a notícia assim, o Brasil ficou numa péssima posição em matemática. Então, eu acho que tem até um raciocínio assim de que, bom, a gente não consegue nem ser bom em matemática e em português. E aí, então, por que vai ter sociologia ou filosofia? Eu acho que é um raciocínio um pouco incorreto, porque são habilidades, são qualidades diferentes que têm que ser fomentadas nos alunos. Mas a racionalidade estatal, muitas vezes, ela é muito fria. Então, a gente tem que melhorar no ranking, a gente tem que melhorar os números, então vamos cortar o que está sobrando. Acho que talvez o equívoco é fazer uma equivalência, achar que, claro, alfabetização, a pessoa conseguir saber lidar com as operações matemáticas, tudo isso é importante, mas acho que é um erro fazer uma equivalência entre esse tipo de conhecimento, que é instrumental e, portanto, é mais difícil até de combater, mas com uma perspectiva mais ampla, mais reflexiva da sociedade, da vida, do ponto de vista da filosofia, até questões muito mais... Mais abrangentes. É, mais abstratas e tal. Esse tipo de raciocínio é importante. As pessoas, se elas não têm esse tipo de preparo, elas podem saber escrever muito bem, fazer conta, mas elas são incapazes de ler um texto criticamente. Fazer um olhar mais aprofundado, né? É, mas do ponto de vista do porquê corta, eu acho que é a natureza desse projeto político que vai tirando mesmo de onde dá. Bom, nós temos também o Guilherme, estudante de Ciências Sociais, do sexto semestre, né? Boa noite, Guilherme. Obrigado também por estar aqui no Cidadania e Debate. Qual o motivo que te levou a estudar Ciências Sociais e, obviamente, Sociologia? Então, eu já trabalho na educação faz cinco anos e, antes de eu estudar e cursar Ciências Sociais aqui na FURB, eu me formei em História e, ao concluir o curso de História, como área de Sociologia no ensino tem muito pouco profissional, a gente acabava pegando para complementar a carga horária. E aí, aprendendo Sociologia, dando aula, eu acabei me interessando pelo conteúdo, pela disciplina, e eu falei, meu, eu preciso estudar isso porque é interessante e a complementação é muito rica, sabe? Tu tem um olhar histórico sobre as coisas, mas um olhar crítico, sociológico. E, por causa disso, eu falei, não, vou cursar Ciências Sociais para compreender de uma maneira mais ampla as coisas que acontecem, que não é tudo tão simples, tão dado como aparece, sabe? As notícias noticiam e a gente acredita e, pronto, é verdade, sem se questionar, sem se criticar. Eu acho que o curso possibilitou isso, assim, peraí, as coisas não são tão simples assim, as coisas não são tão dadas assim. Existem sutilezas e muitas coisas que só com um olhar adestrado, treinado, tu consegue sacar. Peraí, as coisas não são tão assim. E o campo, Guilherme? Você, quando optou, obviamente, já estava em sala de aula, né? Então, o campo mais é na educação, né? Sim, o campo, pelo menos aqui atualmente na universidade, a formação é licenciatura, só que eles estão votando para abrir a grade para bacharel também. E na região aqui é voltado mais para a sala de aula, para lecionar. Só que muitos dos alunos que se formaram aqui, que estão na área, às vezes fazem consultoria, trabalham no meio político, ajudam nas políticas públicas, ajudam partidos, coisas do tipo. Eles trabalham nesse meio campo. Professora Franciele, vamos pensar a questão das ciências sociais, vamos pensar a questão da sociologia. É um campo onde trabalha com as relações, não só as relações sociais, né? Mas as relações humanas, do modo geral, né? Poderia explicar um pouco para o nosso espectador o que é a sociologia? A sociologia, ela se trata, na verdade, efetivamente de um campo científico, né? Por isso nós a temos aqui na universidade. Então, o cientista social, enquanto bacharel, que é o que o Guilherme colocou agora há pouco, né? Enquanto bacharel, ele tem a possibilidade de lidar como cientista mesmo com as questões que são apresentadas do ponto de vista da ordem social, propriamente dita. Quando se passa aí para a licenciatura, então, e quando a gente pensa, então, mais especificamente na licenciatura em sociologia, nós estamos lidando com temáticas que também envolvem a ordem social e com a natureza, propriamente, das relações mesmo. Então, seria um campo mais específico para a atuação do docente. Então, existe aí toda a questão de não apenas entender a ordem social como posta, mas também de abrir o campo no sentido de poder questioná-la, de poder pensar, de fato, como o Guilherme colocou agora há pouco, essas questões. Então, a sociologia, ela dá conta do campo da ordem social como um todo, propriamente dito. Professor Maico, aproveitando que nós temos hoje convidados na área das ciências sociais, o Brasil atravessa hoje um dos períodos, talvez, na história do Brasil monárquico e da história do Brasil república, um dos períodos mais intensos. As pessoas, do modo geral, para fazer uma leitura de Brasil hoje é um pouco complicado. E o cientista social, como que faz essa leitura de Brasil hoje? A diferença entre o cientista social e uma pessoa comum, o espectador, a pessoa normal, é o nosso treino. A gente também tem certas posições políticas, nós também temos preferências, mas o que a gente percebe, a nossa especificidade, é o treino de um negócio que um sociólogo americano chamado Wright Mills chamava de imaginação sociológica. Que é a ideia de que você pode tornar estranho ou problemático o que aparenta ser normal. Você pode entender melhor qual a relação entre a história dos indivíduos e a biografia dos indivíduos e a história do país. Então, a gente olha um problema e a gente consegue, por treino, por estudo e por prática, consegue fazer algumas relações que as pessoas normalmente não fazem. Mas todo mundo pode ter essa capacidade. Eu acho que um pouco do papel do ensino de sociologia é democratizar essa ideia de imaginação sociológica, que a gente pode, com algum treino, algum cuidado, você ter desconfiado das fontes. Eu acho que uma das qualidades do cientista social não é só ser crítico, mas é ser curioso, ser criativo, ir atrás para entender. Sair do lugar comum que é o papel dele. Porque a gente está acabando esse bloco, mas antes de finalizar o bloco, eu acho que é interessante, pelo olhar sociológico, a gente muitas vezes fica analisando que o Brasil atravessa um período de problema social, problema político, problema econômico. Mas eu acho que o fundo disso é uma questão relacionada à desigualdade, né? Professora, a questão da desigualdade é um dos pontos chaves? Sim. A questão da desigualdade, toda a relação que essa desigualdade possui com o próprio desenvolvimento da cidadania do estudante também, são pontos que aparecem em toda a matriz curricular do licenciando e também, então, depois lá na escola, na disciplina de sociologia mesmo. A gente vai fazer um intervalo, na volta, vamos pegar esse ponto da desigualdade, principalmente da desigualdade econômica, da desigualdade social, num país como o Brasil tão plural, para a gente entender isso que a gente vai chamar de jogo social e entender essa leitura que o cientista social acaba fazendo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos.